O repórter 10 vai chegar até a zona sul de Terezinha, na região da Prainha, na favela da Prainha. Os policiais conseguem fazer mais uma apreensão de uma arma de fogo. O repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se encontra aqui na zona sul de Terezinha, na região da Prainha, favela da Prainha. A polícia consegue fazer a prisão e a apreensão de dois indivíduos. Um maior de idade, que já tem a tornozeleira, se encontrava com a arma de fogo. A polícia está suspeitando que ele estava fazendo uma arrastão na área. Estamos tirando mais dois elementos de circulação e o que se observa são reincidentes. Então a polícia todo dia prende e são sempre os mesmos. Eles estão de posse de uma arma de fogo com mais de 450 reais e substância entorpecente. Então é importante que as pessoas que reconheçam esses dois, que compareçam à central para registrar a ocorrência. Está quanto dia que saiu da custódia? Está por três meses. Três meses. E essa arma aí, como foi que tu conseguiu? Está na custódia não, está nas mangueiras. Quanto é que tu pagou nessa arma? Não é a minha não, senhor. E de quem é essa arma? Essa arma não foi contrária com isso. E foi contrária com o que a polícia, dizer que a polícia agora está trazendo arma, traz dinheiro. E esse dinheiro aí, de quem é? Eu apasiono, é meu não, senhor. Qual droga que tu usa? Nós, só maconha. Só maconha, e por que que só fala na gira? Não, é porque é meu jeito de falar, né, senhor? A gente já nasce falando na gira. E aí, maluco, é assim que você fala? E agora, está preparado para voltar de novo para o presídio? Não, senhor, mas não fui eu. De qualquer forma, eles serão conduzidos para a central de flagrantes para os procedimentos legais.